Tem muita piranha junto Dentro do baile descendo Tem muita piranha junto Dentro do baile descendo GW que tá cantando Ela faz o movimento Descendo, mexendo, vai descendo Vai descendo, mexendo, vai descendo Olha o movimento que ela faz Vai descendo, mexendo, mexendo Olha o movimento que ela faz Tem muita piranha junto Dentro do baile descendo Tem muita piranha junto Dentro do baile descendo GW que tá cantando Ela faz o movimento Descendo, mexendo, vai descendo Vai descendo, mexendo, vai descendo Olha o movimento que ela faz Vai descendo, mexendo, mexendo Olha o movimento que ela faz Tchau, tchau 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 Tchau